Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez, e hoje vim falar, como eu disse, né, coloquei lá no título do vídeo, não compro mais, gente, nada da panela de expressão da ELS ou EOS, como a maioria das pessoas dizem. Eu vi que está tendo muitas reclamações, gente, eu estou fazendo até aqui uma retratação, porque quando minha irmã, eu que indiquei minha irmã a comprar, porque eu vi muitos vídeos falar bem dessa panela, principalmente do site, né, muito confiável, falando bem, na verdade, internamente ela é boa, o painel também é muito bom, ela cumpre, gente, tudo que pede aqui no manual, tá? Ela faz tudo certinho, porém, esteticamente, gente, ela, né, está começando a soltar, parece que não é uma pintura, né, ele é nada mais, nada menos, usa o filme, olha aqui, ó, você passa a unha, e sai tudo, ó, está vendo, ó. Esteticamente, ela tem um pouquinho mais de um ano, né, e está apresentando alguns defeitos de estética, e defeitos, é, na tampa, né, eu vejo aqui, eu fiz uma resenha, né, e como resolver o problema, eu vou deixar no link da descrição, para resolver sobre a válvula, né, da panela de pressão, eu não vou abrir aqui, eu só estou, né, mostrando para vocês que não deve mais comprar essa panela, essa panela, ou, você pode comprar, né, a cor em nós, se você tem aqui, aquele chique, né, ai, riscou, já não gostou, não sei o que, então, mas, aqui, estou vendo também, gente, problema aqui, ó, está soltando tudo, ó, a minha irmã tem muito cuidado com a panela, né, e começa a ter esse tipo de problema de estética, o problema da tampa, também está sendo muito comum, que você tenha, na garantia, uma nota fiscal, faça, né, a troca, da, da válvula, se não estiver mais na garantia, gente, vai lá no reclame aqui, faça uma reclamação, e pede a troca da válvula, porque eu creio que a maioria das pessoas que vai, entra no meu canal, para resolver esse tipo de problema da válvula, que tem mais de 16 mil visualizações, um dos vídeos que mais tem acessado o meu canal, então, gente, a Mideia, ela está sendo muito boa, eu não puse ela aqui agora, gente, mas a Mideia, especificamente, não muda quase nada, só tem alguns arranhãozinhos, assim, ó, aqui, né, aqui na beiradinha, a Mideia, da, também da Polishop, né, Mideia exclusivo, leva um arranhãozinho, assim, ó, mas não, não parece ser esse material do filme, é uma pintura, né, então, gente, eu aconselho vocês, não comprar nenhuma panela da marca EOS ou ELS, tá, essa dica importante que eu tenho para vocês, estão em dúvida de comprar a panela de pressão elétrica, tá, eu estou aqui no canal para te aleitar, ela é bonita, ela faz tudo, mas, especificamente, gente, menos de um ano, de um ano da compra dela, não tem nem dois anos, a minha tem quase três anos, né, não teve defeito nenhum, então, fica dito, não compre a panela da marca ELS, panela de pressão elétrica premium, ok, eu indico vocês a comprar da Mideia, Steam, Steam, se eu não me engano, a Mideia comum é PP, acho que é PP, 71, que é prata, 72, é preto, se eu não me engano, da Eletrolux, não posso falar, gente, já ouvi reclamações de ferrugem, na, dentro da, em volta aqui da panela, ó, né, aqui, ó, a ferrugem da Eletrolux, agora eu não sei, né, como está agora, porque tudo que está acontecendo aqui, gente, deve ser defeito do lote de fabricação, porque algumas delas estão boas, algum consumidor vai vir, né, e fala, não, minha panela é boa, não apresentou, tal, pode ser um discurso, não, deve ser algum lote de fabricantes que deram errado, eu quero falar qual duas marcas que estão envolvidas aqui, gente, para não causar, assim, uma discussão, mas, eu estou te dando uma lenda, tá, Eletrolux, não sei, não sei como se falar, tem as outras marcas que eu não conheço, mas a Mideia, né, está sendo muito boa, né, deu um probleminha, acho que amassou, né, a transportadora, aí a Mideia prontamente trocou, né, para outra nova, a minha Arno também, PP25, ela é pequenininha, também não deu mais problema de ferrugem, eu não posso falar da Eletrolux, ok, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e que Deus abençoe a toda, não esquece de se inscrever, tá bom, no vídeo dessa, que eu vou colocar, na descrição do vídeo, você pode ver, 16 mil visualizações, né, se as pessoas, às vezes, vê, passa, esquece de curtir, esquece de se inscrever, tá certo, então, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, gente.